A campanha contra a raiva animal em Barretos, assim como em todo o estado de São Paulo, diferentemente de outros anos, que ocorre em meados de julho e agosto, está acontecendo no mês de novembro. De acordo com o Marco Antônio Rocha Silva, coordenador da Vigilância Sanitária no município e que esteve em visita aos postos de vacinação no primeiro sábado de campanha, o período que a vacina é aplicada não interfere no resultado, que é a prevenção à raiva. O importante é essa consciência da população, trazer o animal e ser vacinado todo ano. O que já traz em um ou dois meses não vai ter, o importante é trazer no ano e ser vacinado. No posto de vacinação na UBS do bairro Zequinha Mêndula, a movimentação foi grande, atendendo a todo o bairro. Dona Aparecida tomou os cuidados necessários para evitar incidentes e levou rex até o posto. Achei muito bom proteger, né? Depois voltou para casa para buscar o segundo animal de estimação para também tomar a vacina. Por levantamento do setor de Vigilância Sanitária, Barretos tem uma população canina de 24 mil animais. A meta é vacinar 80% deles. A única atenção especial é quanto à idade para receber a vacina. Deve ser vacinada a partir dos quatro meses de idade e não importa se o animal está no cio, se a cachorra está no cio, a cachorra amamentando, a cachorra preenhe, pode ser vacinada. Então é de quatro meses até o final da vida do animal, ele tem que receber a vacina antirrábica uma vez por ano. Por quatro sábados, os 16 postos de vacinação espalhados pela área urbana e rural estarão funcionando para a prevenção contra a doença, que se não prevenida, pode colocar em risco a população geral. É muito importante porque a raiva não tem cura, né? Todos os mamíferos podem adquirir a raiva e a raiva é uma doença que não tem cura. Então, tanto o cão como o homem, se adquire a doença, ele vem a óbito. A vacina ficará restrita apenas aos sábados no município, nos pontos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Depois desse período, caso haja sobra da vacina, a Secretaria estará disponibilizando a proteção ao animal na própria Secretaria Municipal de Saúde. A orientação a quem já levou o seu animal para tomar a vacina é guardar o comprovante de vacinação do animal, como este aqui. Será com ele que o proprietário vai comprovar que o seu cão ou gato de estimação estão imunizados contra a raiva. Seu Humberto levou seus três cães para tomar a vacina e cada um deles recebeu um comprovante. Voltaria para casa despreocupado e com o carinho maior pelos bichinhos de estimação. Tem, tem que vacinar todo ano, né, dar o remédio certinho, né, porque fica dentro de casa, né, para lá e para cá, né, então tem que ser vacinado.